Meus caros alunos, professor Rogério Veira, matemática top, geometria dos sólidos, a geometria espacial, a geometria das três dimensões. O que é que cai especificamente na SESP sobre geometria espacial? Volume, volume. Então procure revisar as principais formas de volume das figuras espaciais, tá? Vamos para a primeira questão. A figura mostra a planta baixa de um condomínio. Olha para a figura e mentalize, porque essa questão caiu no próprio concurso da PM de Alagoas em 2017. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60. Nesse condomínio, as áreas indicadas por 1, 2 e 3, é 1, é 2 e 3, correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais. E as regiões em branco, observe que na planta tem regiões em branco, corresponde, a mais clarinha, né? As vias de livre circulação para pedestres e veículos. Bem, vamos ver a afirmação da banca. A partir da figura e das informações precedentes, julgue o item a seguir, considerando que a área do edifício 2 é 200 m². Considerem que o edifício de 8 andares, a partir do térreo, ocupe toda a área do edifício 2, ou seja, a área dos 200 m². Nesse caso, se a altura de cada andar desse edifício for de 3 m², então o edifício forma um sólido de volume inferior a 5.000 m³, certo ou errado? Então, primeira questão. O volume, minha gente, é a área da base vezes a altura. A altura, ora, a área da base foi fornecida 200, que é a área do edifício 3, né? Do edifício 2, do edifício 2, vezes a altura. A altura do prédio, como é que você calcula? São 8 andares a partir do térreo, onde cada andar tem 3 m. Então, a altura é 24 m. Então, você pega 200, que é a área da base, e multiplica por 24. Questão tranquilíssima, né? Resposta daquilo vai dar 4.800 m³, porque 200 vai estar em m², né? Foi dado em m², 24 em m², m² com m³ dá m³. 4.800 m³ é um valor inferior a 5.000, certo? Marcou aí, certo? Aí, antes de ir para a segunda, amigo, amiga, presta atenção. Como é que é que um aluno pensa em nem olhar para a prova de matemática? matemática. Pular todos os itens de matemática. Aluno do Estou Preparado não faz isso não. Uma questão dessa, olha para quê? Amigo? Olha para quê? Amigo? Amigo? Olha para quem é essa questão. Tranquila, gente. E tem questões assim em todo concurso da SESP. Presta atenção. Vamos lá. Agora sim, esse meu desabafo. Como é que você quer pular matemática, principalmente se o Estou Preparado coloca Rogério Vieira na sua preparação. Não tem como pular todas as questões, porque em algumas questões é tranquilo demais você enfrentar e acertar. Diga amém e vamos em frente. Segundo quesito. Uma fábrica produz barras de chocolates, delícia, no formato de paralipípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralipípedo medem 3 de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, que foi do cubo e do paralipípedo, a medida das arestas dos chocolates, que tem o formato do cubo é superior a 5 centímetros. Certo ou errado? Então questão 2. Outra questão tranquila, minha gente. Tranquila. Vamos lá. Questão 2. O volume de um paralipípedo é a área da base vez altura. Ora, o paralipípedo é uma das figuras que mais cai na banca. O paralipípedo é uma figura nesse estilo aqui, que pode ser uma caixa, pode ser uma piscina, né? Aí observe um aquário, aí observe que a base é um retângulo, né? A, B. A área é comprimento, né? Largura. E você tem a profundidade, de altura, que é C. Então a área da base é A vezes B, e a altura é C. Então fica A vezes B vezes C, que é o produto de todas as arestas, né? Das três arestas de comprimento, largura e altura. Pronto. É o produto dessas três dimensões, tá? Aí a questão forneceu as três dimensões. Disse que uma é 3, a outra é 18, a outra é 18, e a outra é 4. Quanto é que dá esse volume, certo? 3 vezes 18 dá 54, 54 vezes 4, 216. 216 centímetros cubos. Pronto. Aí o volume do cubo também tem que dar 216, porque a questão citou que as duas figuras têm o mesmo volume, né? Ok? Aí a questão diz que no cubo, que também é um paralipípedo, só que é um paralipípedo especial, né? Porque as dimensões são todas iguais. Pronto. Aqui tá um cubo. Onde você tem A, A e A. Por que todas as três letras iguais? Porque são três dimensões iguais, né? O comprimento, a largura e a altura no cubo é tudo igual. Aí a questão tá dizendo que cada aresta dessa é maior que 5. Maior que 5. É superior a 5. Vamos pensar em 5 mesmo. Eu sei que é superior a 5, mas vamos pensar em 5. Presta atenção. Qual seria o volume do cubo pra 5? Aí ficaria 5 vezes 5 vezes 5, né? Que é o produto das três dimensões, né? 5 vezes 125. Amigo, presta atenção, ó. 125 se fosse com 5. 125 tá bem aquém de 216, né? Que vai ter que chegar em 216. Então vai ter que aumentar, sim. Vai ter que aumentar as arestas, vai. Vai ter que aumentar as arestas, vai. Então você vai ter que aumentar as arestas, certo. O que a banca disse. Que é superior a 5. Então questão 2, certo. Vamos pra 3. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Pra que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostra a figura. Olha pra figura. Se colocássemos no tanque um objeto de 2.400 centímetros cúbicos, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Certo ou errado? Ó, gente, essas questões são todas da CESP, né? E observe que o nível é nível, sim, de questão fácil. Fácil. Principalmente quem tem a visão top, que é a visão de raciocínio, né? De você saber testar o que a banca está dizendo. A banca está dizendo aí, nesse caso, preste atenção, na questão 3, que você tem um tanque na forma de parolipípeto e o tanque tem um certo volume, né? Um certo volume. Aí vai botar uma peça aqui, né? Uma peça. E você sabe que quando entra uma peça aqui, né? Um material aqui, vai subir de volume, né? Volume... Subir de volume. Aí veja bem. É importante você entender que para que possa subir, né, de altura, vai ter que percorrer o comprimento e a largura. Aí você vai fazer um teste. Presta atenção. O volume que ele disse do corpo, o volume, é de 2.400 centímetros cúbicos. Aí a questão está dizendo que vai aumentar 2 centímetros. 2 centímetros. Depois que você botou o objeto. Aí você testa. Você vai achar o volume, né, do material para ver se bate com 2.400. E você sabe que o volume desse material que foi colocado vai ter que ter, né, vai ter que conseguir vencer esse comprimento e a largura e chegar nessa altura. Então, vamos lá. Quanto é o comprimento citado aí na questão? O comprimento citado no desenho dá para perceber. 40 centímetros. 40, vamos? 40. Pode olhar no desenho, vamos? A largura, 30. 30. Então, você vai testar. 40, 30. Vezes a altura. De acordo com o texto, é 2. Vamos ver se bate. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Com dois zeros. Oh, é. Bateu. Se bateu, está certo. Está certo. Acabou. É top. A matemática top com o Rogério Vieira. Então, gabarito da terceira questão, certo. Vamos para a quarta? Essa quarta questão, eu só coloquei, e como você vai ter o curso completo, né, você está assistindo a essas aulas, e você vai ter todos os blocos, essa questão 4, ela foi resolvida quando a gente viu o bloco de modelo linear. Porque essa questão fala de um paralepípedo retângulo. Essa questão 4, fala de um paralepípedo. Aí, muitos professores colocam essa questão como se fosse uma questão de geometria. mas na visão top, a gente conseguiu resolver no bloco de modelo linear pelos simples cálculos de raciocínio envolvendo fração, tá? Então, essa questão você encontra no bloco de modelo linear. Onde a gente criou o volume do tanque, né, que é bom botar um número que seja de acordo com 3 e com 7, a gente escolheu 21 litros e fez a questão. E fez a questão em tempo recorde, né? Então, de uma forma muito prática. Então, você faz o seguinte, você vai para o modelo linear e você encontra a resolução dessa questão, tá? Nessa questão 4. O gabarito dessa questão é certo porque a altura final, né, vai ser depois dos dois incêndios encerrados, vai dar 8, que é superior a um terço do volume que tinha que é 7, né? Quer dizer, 21 dividido por 3 dá 7. Então, 8 é superior a 7 e bate com o texto. Então, o gabarito dessa questão 4 é certo. Então, vamos para a quinta porque isso é você ir lá para o bloco de modelo linear e você vê a resolução, tá bom? Vamos para a quinta, bora. Quinta questão. Lembrando que o gabarito da quarta é certo, a quinta agora. Para envio de pequenas encomendas, os Correios comercializam caixas de papelão na forma de paralepípedo de dois tipos. Tipo 2 com arestas com arestas 18 e 9 e do tipo 4 com arestas 36, 27 e 18. Se o valor de comercialização de cada tipo de caixa for proporcionar o seu volume e se uma caixa do tipo 2 custar 4,50, então, uma caixa do tipo 4 custará um valor inferior a 17 reais. certo ou errado? Amigo, amiga, preste atenção. Essa questão caiu no concurso dos Correios em 2011. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não tem um concurso dos Correios, né? E o último concurso dos Correios foi a SESP que organizou. Foi, foi a SESP. E uma das questões foi essa aqui que a gente acabou de ler, tá? Aí, veja, questão 5. Observe que nos diz ele está dizendo que a caixa do tipo maior, né? Que é o tipo 4, vai custar um valor inferior a 17 reais. Se você quiser fazer essa questão testando, eu sugiro você procurar os números referentes próximos a 17. No caso, 16 reais, 18 reais. Você vai fazer um teste com 16 e com 18. Se você fizer com teste com 16 e não der certo, tudo indica que com 18 vai dar. Você testa 18 e vice-versa, tá? então quer dizer que da maneira top testando chega. Mas eu quero resolver também da maneira top de outra maneira, né? Quer dizer, uma outra maneira sem ser testando, tá? Sem ser testando. Pode ser? Para entrar mais fácil até para você? Vamos lá? Presta atenção? o que é que diz a questão? Que um tipo tem as dimensões 27, 18 e 9. São as três dimensões, né? Que isso é multiplicar. É claro que você não multiplica não, porque você é top, mas é para multiplicar. Mas você deixa assim, essa caixa custa, foi dado o preço dela, de acordo com o texto, 4,50. E a outra caixa que é maior, as dimensões são 36, 27 e 18. Quanto é que vai custar isso aqui? A segunda caixa. Amigo, olha para aí, olha para aqui. Visão top. Você na visão top. Vai fazer o zig, zag. Mas antes de fazer o zig, zag, simplifique, você pode cortar 27 com 27, 18 com 18. O aluno top tem essa visão. 36 com 9, dá para simplificar, tudo por 9. Então, aqui dá 1 e aqui dá 4. Aí você agora faz 1. Então, aqui é 1 e aqui é 4. Isso quer dizer que essa caixa aqui é 4 vezes maior do que essa. Então, esse preço que é proporcional ao tamanho vai ser 4 vezes 4,50. 4,50 vezes 4 dá para fazer de cabeça, né? Porque se você multiplicar por 2, dá 9 reais. Multiplicando por 4, vai dar 18 reais. Então, o preço da caixa é 18. E a questão diz que é inferior a 17. Errado. Então, marcou aí, questão 5. Errado. Vamos para a 6. Questão 6. Um copo que tem a forma de um cilindro. Pode parar aí agora. Pode parar. Amigo, preste atenção. Cilindro. É. Não é comum. Comum na serspa é cubo, paralipípedo, mas pode sim cair cilindro. Inclusive, nessa questão, é o cilindro e o cubo, tá? Então, vamos dar uma paradinha, né? Porque o nosso mestre, né? Nosso diretor, Isaqueu, sempre coloca aqui, é importante colocar alguns detalhes teóricos, né? Para que você possa, né? Relembrar, né? As aulas que outros professores deram de teoria sobre a geometria. Então, preste atenção. questão 6, você vai precisar do cilindro. Do cilindro. Então, observe que o cilindro tem duas bases circulares, né? Ok? Então, a gente deixou bem claro durante todo esse bloco que o volume é a área da base vezes a altura. Sendo que a base do cilindro é um círculo que a fórmula é πr², que eu chamo de π raia, π raia ao quadrado, vezes a altura. Pronto. Essa é a fórmula do volume de um cilindro. Ok? Que a gente vai precisar para essa questão. Pronto. Agora sim, vamos ler a questão, né? Completa. num copo que tem a forma de um cilindro de altura 10 centímetros e raio da base 3, são introduzidos dois cubos de gelo, cada um com 2 centímetros de aresta. Supondo π, a constante 3, o volume máximo do líquido que se pode colocar num copo é superior a 250 ml. Você sabe, né, minha gente? Na visão top, só para você entender que você tem um copo, né? Um copo. Aí você, para tomar uma, né? Vamos pensar em tomar um esquizinho. Você bota um gelinho, né? Um gelinho e vai botar a delícia, a delícia, né? O Johnny Walker, né? Aí ele está dizendo que a quantidade que eu vou botar de Johnny Walker vai ser superior a 250. Vamos verificar se está certo? Vamos lá. Espero que esteja, né? Espero que esteja certo porque tomar uma, né? Um Johnny Walker é sempre interessante e essa quantidade é acima de 250. Hum, né? Delícia! Vamos verificar. Primeiro, vamos entender o seguinte, que o volume de um cubo, né? É você multiplicar as arestas, né? A vezes A vezes A, né? As três arestas que são todas iguais, tá? Aí a questão diz que cada aresta é dois centímetros. Então vai ficar dois vezes dois vezes dois oito centímetros cúbicos cada pedra de gelo. São duas pedras, né? Vezes dois dezesseis centímetros cúbicos as duas pedras de gelo. E agora o que é que eu faço? Eu vou agora calcular quanto é o meu copo que é o cilindro, né? Quanto cabe no meu copo? Vamos calcular quanto é que cabe no meu copo? pi ele pediu para dar três. O raio da base do cilindro o raio da base do cilindro é três também é três raio da base é três e a altura três ao quadrado no caso, né? Porque vai ser pi raio ao quadrado então raio ao quadrado vezes a altura a altura é dez centímetros do meu copinho dez centímetros vamos ver quanto é que dá? Nove vinte e sete duzentos e setenta centímetros cúbicos tirando as duas pedras de gelo o resto é de júnior né? O resto é júnior então fica quatro vai um duzentos e cinquenta e quatro centímetros cúbicos eu posso botar de júnior duzentos e cinquenta e quatro e a questão diz que é superior a duzentos e cinquenta eu sei lá certo professor certo gabarito certíssimo é vamos tomar, né? vamos tomar o júnior quando você for aprovado que vai ser logo, logo me chame me chame a equipe estou preparado e a gente chega com muita vontade e vamos lá firme e forte na sua aprovação até a próxima gente valeu Música 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 Música